Olá, amigos de casa, estamos começando mais um super... sempre legal, sempre muito louco, sempre extasiante, tem aqui na minha frente meu amigo Arnaldo Antunes, músico-compositor, poeta-artista visual que eu tenho a honra de receber na minha casa, meu irmão. Pô, João, prazer, sempre uma alegria conversar com você, na hora que você chamou eu falei, vamos lá, claro. Pô, cara, é uma honra pra mim, cara, eu fico muito feliz, cara, de ser querido. A gente falou que ia se encontrar e te dar um abraço ainda, né, que eu te entrevistei aquela vez online que foi legal. Durante a pandemia, né? Como você se viu na pandemia, como é que você ficou na pandemia, cara? Rapaz, eu fiquei abstinente de show, eu quando... Todos nós. Nunca fiquei tanto tempo sem fazer show, e fazer show pra mim, como eu faço desde os 20 anos de idade. Aquilo se tornou uma rotina que, quando eu ficava dois, três meses sem fazer show, eu já queria subir pelas paredes, já ficava angustiado e tal. Sim. Tem uma descarga de energia que me faz falta, assim. Então, a pandemia fica dois anos... Do efeito da plateia com o palco, né? É. Eu preciso disso também, cara. Eu preciso botar pra fora uma energia. E aí, ficar dois anos foi difícil. Não foi fácil, não. Mas eu fiz bastante coisa, assim. Cara, eu entrei depressão, cara. Eu engordei 20 quilos, cara. É mesmo? É. Foi difícil pra mim. Eu fiz um monte de coisa também, cara. Mas, assim, angustiamente... É, é. Eu lembro que a hora que aquele... O ator morreu lá, o... 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 Como é que é? Paulo Gustavo. Quando o Paulo Gustavo morreu, cara... O mundo caiu, assim. Meu, eu fiquei muito mal, velho. Muito mal. Eu vi que buraco escroto que o Brasil estava, cara. É. Não, e a gente não merecia ter bolsonarismo junto com pandemia. Isso foi... Aí, religião, né? Foi um período muito... Religião, bolsonarismo, pandemia. É. Uma coisa que, sim, foi uma combinação tóxica, né? Matou muita gente, cara. Sim, sim. Foi um período muito sofrido. Sofrido demais, cara. Mas, né? Voltamos à vida, né? Pois é. Do que parece, né, cara? Voltamos, cara. Cara, eu lembro de você... Cara, eu lembro de você já no Titãs, no Napalm. Você estava no Napalm, né? Sim, sim. Sonifer era a ilha, cara. Como é que você se lembra dessa época aí? Cara, o Napalm era uma casa punk, né? Sim. De rock pesado. E a gente ia lá, os Titãs, e a gente tocava, ao mesmo tempo que tocava rocks pesados, tocava também baladas de amor, funk, um reggae, fazia alguns covers no começo. Antes de gravar o primeiro disco, a gente fazia uns covers de Rio Amarelo, Yellow River. Rio Amarelo. Physical. Rio Amarelo. Rio Amarelo. Era muito diferente, assim, a proposta. Mas a gente tinha a coisa invocada como se fosse uma banda punk. Então a gente cantava... Tudo eu já fiz pra lhe esquecer, mas foi em vão, e agora quero voltar. Uma balada de amor como essa. Só que a gente cantava com uma postura invocada. Então aquilo era convincente, e a gente se dava bem lá. Eu lembro que pra mim o Titãs era New Wave. Era um New Wave tupiniquinho, né? E aquele monte de gente no palco era chocante. Tinha essa estética, até nos figurinos mesmo. E você se destacava no meio de todos. Acho que por causa do cabelo, por causa do visual. Não é não? É, o cabelo foi marcante, assim. O cabelo rapado aqui do lado. Muita gente eu encontrava, falava... Quem encontrava um tempo depois falava, ah, naquela época eu cortei o cabelo pra ficar igual o seu. Falei, pô, que legal. Eu vi bons shows na época, cara. Vi vários shows do Titãs nessa época, cara. Era massa, né? Era legal pra caramba, cara. Até hoje é legal. Mas depois, como quando fez muito sucesso, a gente pega um pouco de bode, né? É. Fica aquela, ah, Titãs, né, cara? Normal. Mas o Titãs sempre lançou discos ótimos, velho. Sim. O Cabeça Dinossauro, assim, é um clássico, velho. É um clássico, assim, inegável, cara. Sim, sim. O que você lembra da época do Cabeça Dinossauro? Como foi o momento, cara? Olha, eram... Os dois primeiros discos eram discos muito diversificados. E aí, no Cabeça, a gente decidiu focar numa coisa mais pesada e também, ao mesmo tempo, um disco meio conceitual, né? Que cada faixa falava de uma instituição, assim, do Estado, da família, da polícia, da igreja, do... E aí foi um disco que tinha um conceito, uma mensagem muito clara, né? Uma direção mais definida de som. Então, isso acho que foi um sucesso meio... até imprevisto pra gente. Eu lembro da gente vir de alguns sucessos radiofônicos, como Sonir Feraílha, como, enfim, do primeiro e do segundo disco, televisão e tal. Mas, quando o Cabeça saiu, não tinha nenhuma música tocando no rádio. Eu lembro que o primeiro show que a gente fez foi no Projeto SP, ali na Caio Prazo. Chão xadrez! E aí a gente ficou surpreso, porque as pessoas cantavam todas as músicas junto com a gente e a gente não sabia que o disco tinha... Tinha bombado. Esse... É, tinha penetrado tanto, assim, no público, sem nenhuma rádio tocando e tal. Foi uma surpresa boa, assim. Cara, uma coisa que eu me lembro, assim, não é com carinho, mas foi muito louco isso aí, foi te visitar na cadeia, cara. Sim. Cara, me conta essa história direita. O que aconteceu que você foi parar em cana, cara? Ah, droga, né? É, e... Enfim, tive que ficar um mês lá e tal. Foi... E, na verdade, a prisão foi um pouco um dos gatilhos para que a gente fizesse o Cabeça Dinossauro, porque a gente ficou muito revoltado. Ah, foi antes, cara. Foi antes. Foi antes. Foi em 85, o Cabeça saiu em 86. Foi meio a nossa resposta, né? Sim. Aquele evento e tal. Mas eu fiquei muito grato com a sua visita. E aquilo, para mim, eu sou grato até o fim da vida a você, João. Fui eu e a Sônia Maia, cara. É... Eu e a Sônia Maia. A Sônia Maia, na época, ela trampava na Abis, né? Sim. Ela falou, puta, vamos visitar o Arnaldo. Ele está aqui na delegacia, aqui na Augusta, aqui na delegacia, cara. Eu estou aqui, vamos lá, cara. Não, e depois o show, o Projeto SP, era em frente à delegacia. No circo? Era no circo. Era no circo, é? Era lá, na Caio Prado. Marquês de Paranaguá e Caio Prado. E depois, no show, tinha uns policiais da delegacia que foram ver o show e vieram falar comigo depois. Eu fui nesse show também. Estou nem um ácido, cara, nesse show aí, cara. Eu lembro direitinho, cara. Agora, eu lembro que eu cheguei lá na cana, aí eu vi visitar o Arnaldo, cara. Pode? Pode sim. Arnaldo! Sobe no puleiro aí! Aí você subiu numa janela, assim, que nem um macaco, assim, cara. Cara, que absurdo, cara. É, uma loucura. Pô, e você ficou quanto? Quatro meses? Sabe quem mais foi me visitar lá? Lulú Santos, a Taciana. Enfim. Ah, não, foi o pessoal mais chegado, né, cara? Que doideira, cara. Mas foi um trecho de droga pesada, né, cara? Tipo, heroína, não foi? É, é. Mas que coisa mais surreal pra época, velho. É, surreal, surreal. Uma loucura. Fiquei um mês, depois, enfim. Eu tive overdose de heroína. É ruim, né? É ruim, cara. Não foi bem de heroína, foi uma overdose de... Um speedball. Sim. Aí o futebol cai duro, foi eu acordei no hospital, cara. Aí já pra mim ter morrido também, cara. É uma coisa perigosa pra se brincar, né, Arnaldo? É, não, eu peguei bode depois. Não, nunca mais, também não. Eu vi que era a minha energia que saí fora. Cruz credo, cara. Cara, o que aconteceu que você saiu do Titãs, cara? Como é que foi, cara? Ah, saí pra fazer esse trabalho que eu venho fazendo, né? De carreira solo e tal. Eu tinha vontade de explorar outras formações instrumentais, outras composições minhas que não tinham a ver com aquele consenso, né? De oito pessoas, né? Na época, éramos oito Titãs. Muita gente, velho. E eu queria cantar, cantar em outros registros de voz, meio fazer as coisas que depois eu fui fazendo, né? Na época, eu tava muito envolvido com um projeto que tinha a coisa do vídeo também, de animação, que era o nome, e aí falei, não, chegou uma hora que eu tive que escolher e tal, fui seguir meu caminho. Cara, mas você assumiu a postura de poeta, ou escritor de... Também, não, mas isso desde o período em que eu tava nos Titãs também eu já tinha... Na verdade, eu cheguei a publicar livro de poesia antes de gravar com a banda. Eu sempre levei essas duas coisas ao mesmo tempo. Na mesma época, eu, adolescente, na mesma época que eu comecei a tocar violão, ter aula de violão pra... Já com desejo de compor e tudo. Eu fazia meus poemas, já tinha esse gosto pela poesia visual, pela linguagem gráfica. Então, isso foi caminhando junto e é assim até hoje. É, mas você virou um ícone, cara. Você virou tema de estudo na escola dos meus filhos. Sabe disso, né? Você me disse. É, eu fui no Oswald, que é uma escola chique aqui pra cima. Meu filho estudou no Oswald também. Os quatro anos deles estudaram você, cara. E as poesias concretas, caramba, cara. Que legal, que legal. E eles são fãs, assim, cara. E eles estão aí, quer te ver, quer tirar foto. Ah, quero, claro. Né, meu? Mas é demais. A coisa mais gratificante que pode ter pra gente é ser estudado em escola. Isso é... Cara, eu também. É uma felicidade. Eu já vi texto meu em livro de português, cara. Tá vendo? O cara explicando e pegam música do Ratos de Porão pra dar aula de história. Sensacional. É, eu acho bom também, né, meu? Porque não é uma coisa assim, sem perna em cabeça, que a gente faz, né, cara? Tem uma profundidade, cara. Fazer a garotada pensar e com motivação. Porque se você não tem motivação, você acha estudar um saco. E essas coisas, né, trazem a galera pra se interessar. Arnaldo, as pessoas hoje em dia não leem mais, cara. Isso eu acho um horror. Eu acho um horror. Você lê ainda? Eu acho que essa coisa do celular... Eu leio muito. E leio livro. Essa coisa de ficar lendo na tela, eu não aguento muito, não. Mas essa velocidade da informação, as pessoas têm preguiça, né, de se aprofundar, de entrar num tempo mais largo que a leitura dá. Assim como contemplar uma paisagem também dá, né? Sim. Fica essa coisa da velocidade das telinhas que eu acho muito perigoso. Mas eu acho que a leitura e a exploração da imaginação, cara, é o melhor, é a melhor coisa, cara. Pode crer. Você faz a história, o personagem na sua cabeça, você imagina um puta filme sensacional na sua cabeça, cara. É essencial, eu acho. Mas eu acho que isso não vai morrer, não. Acho que são fases também que... Cara, é capaz, como a revista morreu, né, o jornal tá morrendo, a televisão tá morrendo, né, e como é que faz? Ah, mas eu acho que a leitura sobrevive. Meus filhos não lêem, cara. Não? Não. Isso é incentivar, João. É um incentivo, cara. Eu tenho um trilhão de livros aí, eles não querem saber onde ler, cara. Mas eles não se amarraram de ver ali o meu poema na escola, então? Sim, cara, mas é a juventude de hoje que não lê, cara. Acho que tem que aplicar uma injeção de leitura neles, cara. É, eu acho que alguma hora, alguma hora esse vírus vai entrar aí neles. É, cara, mas o lance do celular em si e das mídias sociais, essas coisas todas aqui, eu acho que meio que fudeu com tudo lá, não, Arnaldo? O que você acha? É, eu acho muito dispersivo, é muito rápido, a pessoa mal lê o negócio, já mudou de assunto, mudou de um post pro outro e fica essa velocidade. Eu acho necessário para a saúde, para a sanidade, assim, a pessoa ter uma outra experiência de tempo, que não seja essa da telinha, sabe? Seja convive com a natureza, seja ir para uma aldeia indígena fazer uma vivência, seja você ler um livro, né, com aquele tempo mais largo, né, que você pode viajar ali, seja fazendo uma viagem, enfim, você precisa ter algum contraponto, porque essa coisa da tecnologia digital impõe uma velocidade muito opressiva. Não, e além de tudo você tem, assim, o mundo nas mãos, né, cara? Você tem toda a informação na mão e as pessoas não vão atrás da informação e acreditam em mentiras que chegam a ela, cara. É, isso também é terrível. E a notícia que, entre aspas, é de verdade, que seria a notícia verdadeira dos jornais, da grande mídia, ela é paga. E a mentira é grátis, cara. Dá até poesia isso aí. É terrível, é terrível. A mentira é grátis, cara. Você sabe que quando começou a internet eu tinha uma visão otimista e falei, ah, pô, o mundo vai ser melhor porque as pessoas vão poder ter informação do mundo inteiro, né, instantaneamente. Então a troca, eu achava que o convívio com as diferenças ia ser mais generoso, mais, enfim. Mas aconteceu o contrário, acirraram os guetos, os ódios. Os ódios, né, e deu voz aos idiotas, cara, aqueles que comentavam as atrocidades lá no bar, na casa. Agora o cara achou milhões de pessoas que pensam igual a ele, cara. E faz um sucesso com essa galera. Meu Deus. Como é que você vai se blindar? Porque tem fã, né, que fica te cobrando. Ah, tem muito hater, tem muito ataque, né. Eu também me posiciono quando acho que deu. Todos nós. É, e aí a gente recebe um monte de ataque de haters e tudo isso. Mas eu acho que isso foi diminuindo, assim, agora que também... Sim, eu acho que o hater é o seguinte, né, cara. Você não pode dar atenção pra ele porque é isso que ele quer. Não, é. Acho que você não pode nem... Eu fui aprendendo isso com o tempo, né. Você não pode nem bloquear o cara, velho. Porque o cara viu que ele te tirou de sua brisa. Se você não dá bola... Tem que ignorar. Tem que ignorar, velho. Eles querem essa... Querem atenção, na verdade. Eu acho que tem um pouco isso. É, eu briguei muito na internet, cara. Na verdade, tipo... Ridículo, cara. Tretando com o Bolsominion, com o robô. Não, não. Aprendi que não é por aí, não, cara. Cara, a gente recebeu aqui, cara, né, dos sorvetes do André Villan, cara. Da marca Calma. Aí é um sorvete vegano. Você curte comida vegana? Curto, curto. Então, tá aqui o seu sorvete. Ih, maravilha. E tá aqui o meu, cara. Vamos ver que a pita toca sorvete vegano, cara. Ó, velho. Hum. Eu não entendi qual que é o meu ainda. Não sei se é de limão com... Ó, meu é chocolate, hein. Sensacional, hein. Muito bom. Arnaldo, uma coisa que eu queria saber, cara. Você lembra aquela vez, acho que foi no Titanomaquia, cara, do Mauro Quitéria. Não, foi no Oblesque Blom. Foi no Oblesque Blom, cara. Foi no Oblesque Blom, cara. E o Mauro Quitéria, eu tive o prazer de conhecer eles, cara. Os velhinhos, cara. Você é mesmo? Conheceu? Você lembra uma vez que eu apareci no show em Recife? Não tô lembrando. Ah, não tava no mapa lembrado. Eu tava lá junto com vocês. Tava no Camarim junto em Recife, cara. E o Mauro Quitéria, eles abriram o show. Sim. Né? Eles fizeram uma turnê no Nordeste com a gente. Sim, cara. E eu lembro que o Mauro, o Mauro era cego, que era velhinho ali, que ficava ali chocando. Sim. Ele tava cantando. Ah, eu era o rei do rock. E ali eles abriram vocês, depois tiraram os velhos, cara. Colocaram eles num canto, assim, atrás de um toldo, assim, cara. E o velho ali, ele achava que ele tava participando do show de vocês, cara. Deu uma dó, velho. Que maravilha. É, porque ele ficava ali, ah, 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 né? O público, e ele ali agitando, mas ele cego. Ele não sabia que ele tava atrás de um toldo fechado, cara. E aí, cara, o Milton, que era um cara lá de um, que até morreu esse cara finado, ele me levou na casa do Mauro e da Quitéria pra tomar uma bênção. Eu fui lá. Era uma casa de pau a pique, num bairro mais tosco lá de Recife, cara. Sabe, Camilho? Ah. E o povo em volta, cara, achava que eles estavam ricos, cara, porque tocavam na rádio, porque participavam do Titãs, cara. Eles na casa de pau a pique. Sabe o que fizeram? Sequestraram o filho dele, cara. Acredito. Sim, cara. Eu não soube disso. É, então. Que loucura. Porque achavam que o velho tava rico por causa do Titãs, cara. Mas depois acabou bem. Pô, deve ter acabado, porque eles morreram, né, meu? Os velhinhos, né, meu? Mas foi uma história louca, cara. E eu ter participado, de ter visto isso, depois ter ido lá no bairro deles, que eu não lembro o nome, cara, foi muito louco. Não, eles eram incríveis, assim. A gente ficou encantado, porque viu eles cantando na Praia de Boa Viagem ali, a gente na praia e tal. E aí gravamos num gravador cassete. Aquela gravação foi a que entrou no disco. Alguém na terra de cinema! E a gente curtiu muito. A gente, na época, ficou tentando convencer a gravadora, que era a Warner, na época, pra fazer um disco deles. Aí eles foram pra lá, gravaram até umas coisas com eles e tal, mas acabou nunca saindo. Ah, mas não tinha perna em cabeça também, né, meus velhinhos viajando ali. O velho parecia que ele falava um monte de língua misturada, né, que trabalhava no porto, né? É, ele falava, fala a língua grega, fala o italiano, fala o japonês, fala o português, não sei o quê, muito louco. E Recife, assim. Mas daí a gente fez uma turnê no Nordeste, convidou eles pra abrir e também eles participavam da música Miséria, né, que tem a participação no disco. É, mas só essa abertura pra eles, né, o povo do bairro achou que eles estavam tudo ricos, cara. Que sacanagem, eu não sabia disso. Esse foi o seu último disco? O Oblesque Blonde? Não, foi o Tudo Ao Mesmo Tempo Agora. Qual que era esse, cara? Foi depois do Oblesque Blonde. Mas qual que é o sucesso que tinha lá? Tudo Ao Mesmo Tempo Agora tem... Saia De Mim, Como Suor, Tudo Que Eu Sei de Cor Tem... Medo, eu não sei se é do Oblesque Blonde ou... Tinha o que mais? Tinha... Clitóris, clitóris, genoflexório. Isso é tudo letra sua? Não, clitóris não. Saia De Mim, sim. Ah, enfim, não vou lembrar agora, mas... Não, tudo bem. Mas já era um disco bem pesado também, mas a gente... Indo nesse caminho, daí eu saí, eles fizeram o Titano Maquia, que também é um disco bem pesado. Aí você não tava nesse. Foi uma fase bem... Eu critiquei pra caramba, porque é por causa do grunge, né? Sim, sim. É por causa do grunge, aí ficou bem grunge o negócio, cara. Mas aí eu já não tava. Mas o Tudo Ao Mesmo Tempo Agora foi divertido, porque a gente alugou uma casa na Granja Viana e foi gravar sem estúdio, a gente levou um estúdio móvel e tal. Porra, que legal isso, cara. E aí ficamos um mês lá gravando, foi bom demais. Imagina a loucura dos caras gravando, os oito, cara. E agora vamos se reencontrar, né, João? É mesmo, cara? E aí, cara? A turnê é encontro. Encontro, cara. Pô, quero ir num show desse, cara. Ah, você tem que ir. Você tá convidadasso. Não, porque a gente... Eu, na verdade, depois que saí dos Titãs, participei algumas vezes, participei no acústico, depois fiz uma participação do show que eles dividiram com o Paralamas, depois, quando fez 30 anos de Titãs, fizeram um show dos Titãs com os ex-Titãs como convidados, eu, o Nando e tal. E aí a gente participou. Mas agora vai ser um show inteiro com a formação como era nos anos 80. Sem o Fromer. Sem o Fromer, o Liminha fazendo a guitarra no lugar do Fromer. O Liminha? Por que o Liminha? Ele era o produtor. Ah, ele era o produtor. Ele chegou a tocar com a gente no Go Back, que é o show lá de Festival de Montreux, ele tocou com a gente. Festival de Montreux é mesmo, cara. Go Back era um disco ao vivo gravado lá na Europa. Sim, né? E como é que foi esse Festival de Montreux, cara? Cara, foi muito louco, porque é meio um cassino, né? É um negócio esquisito, assim. A gente foi a um festival importante, né? Que muita gente gravou ao vivo discos lá, muita gente do Brasil, né? O Pepeu fez, o Gil fez. Sim. E aí a gente, enfim, foi muito animado. Na verdade, ficamos ensaiando para esse show, sei lá, um bom tempo em Londres. E fomos de Londres para Montreux, para fazer o show. Ah, que chique, cara! Mas chegamos lá, era uma coisa meio provinciana, eu achei, sabe? O festival, o cassino, eu não achei muito... Pô, porque você fala no Festival de Montreux, você imagina um bagulho extremo de tudo, de produção. É, tem uma fama, é um festival importante e tal. Mas, enfim. Foi tosco? Foi tosco. Mas quem deu gravamos esse disco, o Go Back, que foi super, enfim, super legal. O Go Back é aquele que traz foto do... Putz, a foto do branco, ele é sensacional, cara. É sensacional, com o coelhão. É, cara, é ele. Coelhão de pelúcia. Ele não mudou nada, velho. Não mudou nada, cara. Pode crer. Todo mundo ria daquela foto lá, cara. É a gente criança. Uma coisa que eu sempre lembro, sua, cara, é aquele show que você deu na sua casa. Sim, ao vivo lá em casa. Putz, isso é sensacional esse show, cara. A roupa, tudo muito bem produzido e muito bem feito, cara. É, isso foi muito bacana. Quanto que foi isso? Eu tinha feito o disco Iê, Iê, Iê. Foi, não sei dizer o ano ao certo, foi 2011, alguma coisa assim. E eu tinha feito o disco Iê, 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 e a gente estava excursionando já e a gente queria fazer um DVD ao vivo e tal. E aí, desde que tinha me mudado para essa casa, agora eu já não estou mais lá. Tinha um terraço que eu falava, um dia eu quero fazer um show aqui. Aí eu joguei a ideia para o Andrucha, que dirigiu o vídeo, e fizemos uma festa para convidados. E aí chamei o Jorge Benjore e o Erasmo para participar, e Demônios da Garoa fizeram a abertura. Que legal, cara. Foi muito bacana. Putz, a festa está doida, cara. Não, isso é figurino ali, está ótimo, cara. Sim. É uma manga rosa, não sei. É um terrinho com uma manga de uma cor paletólica. É, totalmente... Desconstruído. É, desconstruído demais, cara. Muito foda, cara. Isso aí virou disco ou virou DVD? Disco e DVD. Legal, cara. Legal, cara. E rolê de Arnaldo na Europa, Estados Unidos, já deu alguma turnê assim? Deu algumas, deu algumas vezes, já fui para lá. Eu vou agora de novo, porque atualmente eu tenho feito um show só voz e piano. Eu e o Vitor Araújo, que é um pianista incrível. A gente gravou um disco chamado Lágrimas no Mar, que a gente gravou em 2021, logo que estava no fimzinho da pandemia e começamos a excursionar com ele em 2022. E aí eu continuo fazendo esse show. Dá um parênteses aí para essa turnê com os Titãs, que são 20 shows em dois meses e meio. E depois voltamos. E em julho a gente vai fazer Paris, Londres, Madrid e Barcelona. Titãs? Não, não. Não é o Arnaldo, Arnaldo. É o show Lágrimas no Mar, eu e o Vitor. Cara, mas não anima não fazer um disco novo com o Titãs, com essa formação antiga, velho? Não, acho que aí é uma coisa bem... É um passo melhor que a perna. Episódica. É para comemorar os 40 anos de banda, é um reencontro, é para a gente matar a saudade mesmo e também satisfazer um desejo dos fãs. Mas não tem plano de ter uma continuidade, uma volta a longo prazo dos Titãs. Os Titãs continuam, né? Com o Brito, o Branco e o Beloto, que eram da formação original, que mantém ali o núcleo da carreira. E o Beto Li, né? O Beto Li está tocando. O Beto Li toca, tem um batera legal também. Enfim, acho que todo mundo tem seus planos, mas a gente... Não, eu achei sensacional a volta, cara. Tô comemorar esses 40 anos em grande estilo. Sim, mas os fãs merecem esses reencontros, cara. É uma coisa que não tem, vamos supor. Ontem veio aqui o Andréas, o Paulo. A gente nem tocou no assunto do reencontro do Sepultura de novo, né? Sim. Porque teve uma puta treta lá que os caras não vão se reencontrar nunca mais. Nem por vários milhões de dólares, entendeu, cara? Nunca mais é muito tempo, né, João? É muito tempo, cara. Vamos mais saber. Mas assim, parece que o relacionamento entre vocês ali era... É. Beleza, cara. É, a gente sempre continuou muito amigo e sempre se encontrava. Até pra fazer música. Tem muita música que a gente fez depois da minha saída. Que ou eu gravei, ou os Titãs também gravaram. Então a gente continua próximo, assim. Como é que foi a fase lá com a Marisa Monte e o Carlinhos Brown, cara? Ah, isso foi demais, né? Foi demais, não foi não, cara? Foi demais. Rendeu muito, não rendeu muito isso, cara? Sim, sim. Nossa, cara. A gente fez, na verdade, um primeiro disco e depois, 15 anos depois, fez o segundo. E quando fez o segundo, aí deu pra excursionar junto. Ah, foi só a partir do segundo que se excursionaram, cara? O primeiro não teve turnê, porque a Marisa tinha acabado de ter neném e aí não dava. Então o primeiro foi só o disco. E quando a gente pôde fazer a turnê, foi uma alegria estar com os dois no palco. Você tem ideia de quantos discos venderam? Porque deve ter vendido pra caralho, cara. Ah, não tem. Não tem, cara. Essa coisa de venda... É a música do Já Sem Namorada. Já Sem Namorada. Você tocou muito, cara. Tocou muito. Tocou milhares. Tocou demais, cara. E foi sucesso em vários países também. Ah, é? Na Espanha, na Itália. Chegou aquela coisa de primeiro lugar nas paradas de algumas... Chegaram a fazer show internacional? Fizemos, fizemos Brasil, Europa, Estados Unidos e América Latina também. Pô, que legal, cara. Foi super legal. Cara, qual a fase, assim, de ouro do Arnaldo, cara? Assim, essa fase tá muito boa, cara. Qual que foi? Ah, é difícil escolher, né, João? Porque tem uma história com várias coisas que eu fiz. Fiz a coisa com titãs, com tribalistas. Na carreira solo teve vários momentos. Eu diria, por exemplo, que esse momento do Ao Vivo lá em casa é um momento muito feliz da carreira, assim. Esse aí é. Esse aí foi uma sacada muito boa a sua, cara, tá ligado? Porque esteticamente, ficou muito lindo, cara. É. É, é. É muito... Você assiste, você assiste, caralho, que foda, cara. É um momento que eu vejo da saudade, assim. É muito legal. Mas tem várias coisas. Eu fiz uma banda pra criança, uma vez, com o Edgar Scanduja, com a Taciana Barros e o Antônio Pinto. Chama Pequeno Cidadão. Então, fizemos um disco e aí a gente excursionava com nossos filhos. Meus filhos eram pequenos. E aí caía na estrada com os filhos pequenos pra fazer show. Era uma alegria, assim. Mas sem tocar instrumento infantil, né? Com instrumento. Não, não. Com instrumento mesmo. Era uma banda legal, assim. Enfim, Edgar na guitarra, Antônio na bateria, a taça. E os filhos faziam vocal só. Ah, que legal. Porque uma vez eu entrevistei a Fernanda, a Takai, né, meu? Que eles fizeram esse projeto de tocar com instrumento infantil, né? Instrumento de brinquedo, cara. Ele falou que a maior dificuldade deles era achar o brinquedo de novo pra comprar, porque quebrava, quebra facilmente, né? Que sai de linha também. Que sai de linha, cara. E os outros que vinham não tinham o mesmo timbre, cara. É, isso é terrível. Eu comprava coisa gringa pra caramba e nunca dava certo, cara. Bom, difícil esses projetos. Eu acho bem louco, cara. Eu fiz uma performance outro dia. Eu queria um pianinho de brinquedo, daqueles antiguinhos. Não achei. Fui na loja de brinquedo e não tinha. Acho que é só usado, cara. É, tem aqueles eletrônicos, sabe? Com som de bicho. É um mini xilofone. É, o xilofone tem. Mas o pianinho é difícil. O pianinho não tem. Cara, você tem algum projeto desses malucos, assim, de fazer música malucamente, cara? Com outros sons, outros barulhos, outras notas? Ah, sempre tem, né? O desejo de fazer uma... Experimentar coisa. Essa ideia, por exemplo, de fazer um show de voz e piano, pra mim é uma coisa totalmente inédita, assim. Eu fiz já, sabia? É mesmo? Cara, o meu foi muito louco, porque fui eu e o Zé Rodrigues, cara. Ah, que barato. Era um projeto do Banco do Brasil, que era Encontros Inusitados. Sim. Aí chamaram o Zé Rodrigues, né? O Zé Rodrigues, pra mim, eu vou, porque eu era fã dele quando era criança, né? Sim, o Zé Rodrigues Guarabira. É, mas o Zé Rodrigues, na minha infância, ele era o loucão. Era ele, o Silvio Brito, era os loucão dele, né? Sim, sim. O local de Seixas, cara. Pode querer. E ele veio meio desconfiado comigo, assim, né? É mesmo? E eu cheguei pra ele, cara, eu cantei a música daquela... Do Espigão. Lembra dessa novela, Espigão? Sei, sei. Eu cantei a música inteira pra ele, assim, ele falou, Meu Deus, você é o único cara na América Latina que sabe a letra dessa música, cara. E já quebrou o gênero do cara, entendeu? Sensacional. Ele já se abriu todo. Eu fui ensaiar na casa dele, cara, e nós cantamos músicas do Joelho de Porco, com voz de piano. Que legal. Ninguém assistiu, tinha duas pessoas no dia. Pô. Mó merda. Isso eu acho que tem no YouTube, até. Mas tem gravado, tem gravado. Tem, uma vez um cara me mandou um link que tinha no YouTube, sabe isso aí, cara? É demais, cara, né? Genial. E ainda mais eu que sou do rock, tem que ter aquela batida, percussão, tudo. O piano ele fica meio etéreo, né? É, o louco é isso, é que o canto fica meio solto. É. E aí você pode também experimentar as divisões diferentes, estender uma nota. Fica uma coisa meio no ar, assim, que é muito saboroso também. Sim, eu adorei fazer a experiência, cara. É muito bacana. Outra coisa que eu fiz, que eu gostei pra caramba, que eu achava que você devia fazer também, era cantar Beatles com os Big Beatles lá de... do Espírito Santo, sabe? De Vitória. Não sei, não sei. Puta, Big Beatles é uma... É uma banda cover dos Espíritos. É uma banda cover grandona. Os caras tocam lá no... na cidade, lá em Liverpool. É, né? É, não. E os caras me chamaram pra cantar Beatles, cara. Falei, caralho, eu vou cantar Beatles, vai ser foda, cara. E aí eu cantei uns Beatles ali, que eu até me surpreendi comigo mesmo, cara. Que barato. Que barato. Eu cantando Old Darling, cara. Com voz de rato de porão. Sabe, cara? Que barato. Porque no YouTube, foi aí você aí, ó. Old Darling cantando, o João Gomes cantando Old Darling, foi muito louco, cara. Ah, vou ver hoje quando eu chegar em casa. É. Mas você é muito versátil, pô. Eu vi aqui que você me deu esses riscos aqui. Ah, é. Sim, é. Tem uma versatilidade aí, é. Eu sei. Isso é muito bom. Eu consigo cantar qualquer merda. Desde samba de breque até qualquer funk. Me passa aí que eu sei cantar qualquer coisa, cara. Ah, e você também não tem medo de experimentar, né? De meter as caras mesmo. Ah, mais ou menos. Tem coisa que eu não faço, né, cara? Não, claro. Vou cantar um sertanejo universitário e nem fuder. Só coisa que você gosta, né? E onde chegam os tentáculos do Arnaldo Antunes? Experimental, cara. Experimental. Onde vai? Ah, não sei, não sei. Isso a gente vai fazendo as coisas e vai dando, né? Na verdade, eu não planejo muito, sabe? Eu vou fazendo. Uma coisa mais experimental que eu faço é performance de poesia. Que eu uso uns efeitos que, enfim, duplica a voz e vai loopiando. Mas você apresenta isso? Apresento. Olha, cara. Geralmente, um circuito mais ou feiro de livro ou uma coisa mais ligada à poesia e tal. Qual o critério de você fazer a poesia que você faz, cara? Porque é poesia concreta, né? Ou não? É. Tem coisa que é. É, não, tem uma influência da poesia concreta. Mas a poesia concreta é um movimento dos anos 50, enfim. Eu sou posterior, eu sou outra geração. Lógico. Mas tem uma influência, quer dizer, não sou parte do movimento nem nada disso, mas tem uma influência evidente da poesia concreta com a coisa experimental, com a coisa de fragmentar palavras, com a coisa de usar a visualidade, tudo isso. É porque é muito louco, porque você faz um barulho, uma frase que você corta no meio, e ela vira uma poesia, cara, você vai diminuindo ela. É muito louco isso aí, sabe? Essa estrutura, cara. É, que você pense estruturalmente, materialmente, né, a linguagem. Ela evidencia isso, a poesia concreta. Muito foda, cara. Eu vou te dar os presentes aqui, antes de dar mais uma colherada. Ô, João, eu queria ter te trazido o meu livro e o vinil. Qual o livro novo que você tem? Algo Antigo. Saiu durante a pandemia. Foi aqui, ó. Não, mas eu vou te mandar, vou te mandar. É, mas é pra aparecer no podcast, cara. E o disco novo, qual o disco novo que é? É o Real Resiste. Na verdade, o Lágrimas do Mar não saiu em vinil. Então, eu vou te dar o penúltimo, que é o Real Resiste. Mas tem que sair em vinil, cara. Tem que sair, vai sair. A gente como, né, sobreviventes do século XX, cara. Não, eu amo vinil. Eu penso em vinil. É, porque é outro jeito de escutar música, é um ritual. Você vai lá e... É, aqui assim, ali atrás, ó, tem o altar da punheta ali, ó. Atrás, lá atrás, tá vendo? Ali tem todos os meus discos, todos os meus CDs. Aí eu fico ali, gozando e não escuto nada. A hora que eu vou escutar, eu vou no Spotify e escuto, cara. Tem meu livro? Não. Tá aqui. Leia. Que maravilha. Quem escreveu foi o André Marcinski e esse livro aí, quem fez, foi a Darkside. A Darkside é o nosso patrocinador há algum tempo, cara, e eles fazem livros numa fábrica de bíblia. E só fazem livros de terror, cara. É sensacional. Vou te dar esse aqui, ó. Que legal. Pra você ver. Olha só o... Ó, que legal, hein? O capricho, né? A diagramação do bagulho é muito impressionante, cara. Que legal. Era a mesma editora. Editora. Eu consegui, né? E fiquei amigo dos caras. E lançaram com o maior capricho, cara. É um fanzine... Pô, maravilhoso. Com um puta capricho, assim, ímpar, né? Que jamais eu conseguiria lançar com outra editora, cara. Pô, que legal. Que legal. Vou ler. A MCD também. É a nossa nova... Aqui, que... Né? É uma camiseta. Oba! Que massa, pô. Novo patrocinador. Pô, adorei. Arrasou. Yes. O que que é isso aí? Tá achando uma rola? Não, é uma banana. É uma banana, cara. É uma banana. Não é? Não é? Eu acho que é um... É uma rola? É tipo uma fumaça. Uma fumaça, cara. Bem louco. Muito legal. Legal pra galera. Você já aventurou. Obrigado, hein? Tipo, o Paulo Micros nunca te convidaram pra fazer teatro, pra fazer filme. Olha, eu já fiz algumas pontas, assim. Fiz um papel no filme que, na verdade, era um projeto do Branco, que era eu e meu guarda-chuva. Ele e o Ciro Pessoa fizeram um disco de música pra criança. Finado Ciro. Finado Ciro. E aí fizeram um filme, Tony Vanzolini dirigiu e me convidou pra fazer um papel. Aí eu fui lá, fiz, foi divertido, assim. E fiz uma participação no clipe da Marisa, Amor, I Love You, que eu, na verdade, participei da gravação dizendo um trecho do Essa de Queiroz. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente e tal. E aí ela me convidou pra participar do clipe também, que é um clipe de época, assim. É bem, bem, bem legal. Você teve que se vestir de época, cara. É, com cartola, frac, sei lá. Bom, que ótimo, né? Que legal pra caralho, cara. Deixa eu comer mais sorvete aqui. Tá muito bom, viu? Tá bom, né? É do André Guilherme. Marca Calma. Arroba Urba Cozinha Vegana. Tá aqui escrito. Tá? Maravilhoso. Você vê que não precisa ter leite pra... Não precisa de leite pra nada, cara. Leite, ovo... É, todo dia tá tendo aqui uns doces veganos, cara. Que o pessoal pira, cara. Né? E eu dei uma caída. E você virou vegano há quanto tempo? Cara, eu fiquei vegano durante cinco anos. É, meio assim, meio vai, meio fica. Fiquei dois anos vegano. Mas aí eu comecei a ter redução de vitamina, cara. Horrível. Por causa, justamente por causa do veganismo e por causa da minha operação no estômago. Né? Que o intestino não capta mais vitamina, cara. E eu tive que parar com o veganismo, cara. Mas eu tenho a intenção de voltar, porque eu acho legal pra caramba. E a minha parte é política, né, cara? Sim. Eu não gosto de explorar os bichos, cara. É, é. Aqui em casa tem nove gatos, cara. Tem bicho em casa? Pô, eu tenho no sítio... Eu tô com um número absurdo de cachorros. Estamos com 14 cachorros. Ah, mas no sítio beleza. Porque a gente adota muito. É, tá aqui também, cara. Porque o bichinho chega morrendo de fome, não sei o quê. A gente acaba dando comida. Então, mais de metade ali são adotados. E a gente acaba ficando apegado aos bichinhos. Muito apegado, cara. Aqui, os gatos... Eu era cachorreiro, né? Sim. Eu adorava cachorro, adoro cachorro. Mas tem um cachorro aqui que eu vi. Sim, tem, tem. Mas eu era cachorreiro e não curtia gato. Cara, eu tive um... A gata é demais. Cara, você tem gato? Já teve gato? Tenho, três gatas lá. Porra, velho. É uma paixão que eu tenho. Eu vi o véio do gato, cara. Eu vi o véio do gato, cara. É, gato é incrível também. Eu converso com os gatos, faço vozinha idiota. Tem um relacionamento amoroso com o gato, cara. Vocês estão com nove aqui? Não, tinha seis. Aí veio um que a gente adotou, porque a nossa amiga foi pra Austrália. Desse um, foi embora outro. E aí, uma que a gente não esperava ficou grávida, eles vim pintar mais três. Ah, então são nove. São seis adultos e... E eles vivem meio na rua, meio aqui ou... Cara, essa casa é grande e eles vivem felizes, cara, né? Um ou outro sai na rua porque a rua é sem saída e tal, né? Mas eles vivem felizes, cara. Que legal, que legal. Ô, conta alguma história louca aí de... Absurdos da estrada, cara. Absurdos da estrada. Eu tenho várias. É tanta história, João. Sabe o que é isso? É que nem loja de departamento, que tem tanta coisa pra comprar que você acaba não comprando nada. Mas a sua memória é boa? Você tem memória boa, cara? Tenho, tenho. Eu tenho, tenho. Eu tenho, cara. A minha memória ruim é a que eu comi ontem, sabe? Eu não lembro, cara. Hoje de manhã. Outro dia eu lembrei uma história incrível que eu... Incrível não, mas engraçada. Que eu tava num show com... Era um sapato desses do Dr. Martin. Sim. E ele tava maior. Um sapato meio... Eu gosto de sapato folgado. E aí eu dou uns chutes, né? No palco. Já imagina. Aí eu dei uns chutes e o sapato voou, cara. E aí eu fui... Peguei o sapato... Fui meio descalço, assim. Peguei o sapato, calcei de novo e tal. Mas foi... Ah, mas caiu no lugar e devolveram o... Não, não. Caiu no palco mesmo. Ah, tá. Mas ficou aquela cena. Pô, mas se tá um show... O pessoal leva embora, cara. É, se cair na platana já era. Aí melhor tirar o outro e ficar de meia. Eu tenho... Mas uma história incrível também foi que eu fui pro Mali gravar um disco lá com o Edgar Scandula. Ah, é mesmo? Ele me falou, cara. É, e com o Mali... Pro Mali. Mali. Isso faz também... Já faz mais... Acho que fez dez anos o ano passado. E aí gravamos com o Tumani de Abaté, que é um músico incrível, tocador de cora, que é um instrumento de lá, que eles fabricam lá e tudo. Fabricam assim, artesanalmente. Ele levou a gente na oficina onde eles fazem o instrumento e tal. Foi uma experiência incrível, João. Porque é outro princípio musical. São outras escalas, são outras... Sim, eu conheço, cara. Claves rítmicas. Sim, eu conheço. É outra história. E aí a gente chegava com as músicas, ele ficava afinando. Enquanto escutava a música, ele afinava o instrumento pra poder... É o instrumento típico deles lá. É. Eu conheço porque eu gosto de jazz etíope, dos anos 50. Olha só que maluquice. Que barato. Eu até conselho você dar uma escutada, tem até no Spotify, cara. Chama Etiopiques. É uma coletora de 15 LPs. Só que esse... Sensacional. E aí você percebe que... Como eles fazem música. Sim. É meio arabesco, mas é por outros buracos. É. Outras notas. É isso. Outro jeito de tocar, cara. É isso. Saca? É isso. E é hipnótico o bagulho, cara. Pode crer. E a partir disso aí eu comecei a pesquisar mais sobre a Etiópia, cara. Saca, meu? E pirar na Etiópia. A Etiópia é um país muito louco, velho. Que merece ser visitado, cara. Sim. Saca? Sim. Te dou até esse toque. Se o dia que você quiser ir pra África, vai pra Etiópia. Porque lá tem... Pô, aquela... A rainha de Sabá é de lá, velho. É mesmo. O cristianismo também é de lá, cara. E não é a Etiópia que tinha a Ilê Salassiê, que os rastafares... É. É toda uma magia doida. Porque se você fala em Etiópia, o pessoal pensa em biafrinhas passando fome. Não, é. Não, a Etiópia é um povo lindo, uma culinária maravilhosa, a música sensacional. Sensacional. E o país é bonito pra caramba, cara. Sim. Então, eu sou meio... Eu tenho esse projeto de um dia ir na Etiópia, cara. Tem que ir, tem que ir, claro. Você tem algum projeto de um país assim, meio... Eu queria muito ir pro Japão. Nunca fui pro Japão. É o único país que eu tenho, assim, um sonho de ir ao Japão, porque eu já fui pra China, eu já fui pra Índia, mas o Japão ainda não conheço. Tocar no Japão, cara. É, queria fazer show lá. Eu fui fazer show, cara. Certo. Você acredita que o meu sonho era tocar no Japão? Eu fui, cheguei lá pra fazer show, tomei um porre e não lembro do show. É mesmo. É, cara. Você não lembra nada. Não lembro nada do show, eu lembro chorando. De curso japonejo assim, eu tô no Japão. Eu lembro disso, cara. O show, assim, eu só sei que eu toquei no Japão porque teve YouTube. Sensacional. E foi aquele show pastoso, ruim, você é bêbado, cara. Eu odeio ficar bêbado e fazer show, fazer merda, cara. Não é bom. Não é bom mesmo, cara. Até parei de... Tentando parar de beber, parei de beber de novo, cara. Mais uma vez parei de beber, cara. Sim. Muito ruim, cara. E também fiz uns shows loucos também, cara. Fichou na... Como é que é o nome lá? Na Singapura, cara. É mesmo? Fichou no Vietnã, cara. Que legal, que legal. O Vietnã é o melhor país da Ásia, cara. É um puteiro. É um puteiro, cara. É a mesma coisa que na guerra lá, cara. É muito louco o Vietnã. Gostei muito. Mas assim, em matéria de movimento punk, de rock, não tem porra nenhuma, cara. Não? Não. A banda de abertura era uma banda cover do Metallica. E o povo que foi assistir era um povo meio estranho, assim, sabe? Não era um metaleiro ou um punk. Era uma coisa meio híbrida, assim, sabe? Sim. Muito foda, cara. Já fez rolê aqui na Sudamérica? Já. Já. Fiz. Na verdade, show solo meu, já fiz várias vezes no Uruguai e na Argentina. Mas com tribalistas a gente fez também no Chile. Só. Falta conhecer a Colômbia, que eu não conheço. Venezuela, Colômbia, essa parte mais ao norte ali. Que tipo de povo vai ver o show de vocês na Sudamérica, assim? Ah, cara, no Uruguai e em Buenos Aires tem um público, assim, muito quente, muito caloroso, muito vibrante. Conhecem, né? Eu fiz um show lá que eu tive que voltar pro palco pra Dabi cinco vezes. Eu nunca fiz isso no Brasil. Caralho, sério, mano? Porque eles não paravam de pedir, ficavam aplaudindo. Isso é Argentina ou Uruguai? Isso foi em Buenos Aires. É, são muito mais calorosos, cara. Mas em Montevideo também, também. É um público muito vibrante, assim. É uma coisa impressionante. Eu fico até surpreso, porque eu não esperava, assim. É que pra você ver como, ao contrário, a gente não valoriza nada a eles, né, cara? Por causa da língua, da barreira da língua. Pois é, a gente não conhece muito. Não conhece nada. Tem coisas legais. Eu já gravei, inclusive, uma vez com uma cantora, Liliana Herreiro, argentina. Incrível. Teve uma... Enfim, tem uns contatos, assim. Já participei de uns discos e tal, mas pouco. Tinha que ter mais. Sim, eles amam música brasileira, conhecem um monte de coisa. Usam a chinela havaiana, sabe? Conhecem tudo, cara. A gente não conhece nada dos caras e ainda fala mal ainda. Acho que é coisa de futebol. Não é mais com essa teta com argentino que tem, né, cara? É, que é ridículo. Síndrome do Galvão Bueno. É, é. Você não acha, não? Sim. É, porque eu vejo... Eu casei com uma argentina. A família toda de lá, cara. Olha lá. É. E eu sei como é que é, cara. E, meu, eles chamam o brasileiro de macaquito? Não chamam, cara. Pula, é mono, cara. Macaco é mono. Então, se o argentino chama o brasileiro de macaquito, é mentira. É. Ou é verdade isso? Eu acho que é verdade. Eu acho que é mentira, cara. É, eu acho que essa rixa não tem nada a ver. É que o pessoal fica inventando, é um tipo de bairrismo, né? É que nem São Paulo e Rio tem isso também. Sim. Ah, e cada país tem o seu, né, cara? É. Eu acho que é lá, sei lá, Colômbia com Venezuela. É, mas eu tenho muitos amigos lá em Buenos Aires. Enfim, é uma... É um povo muito querido. Maradona. Messi, Neymar. Messi, Neymar. Neymar, não fala esse nome aqui do Neymar, cara. Neymar, não, cara. Por favor. Você já foi para o México, velho? Já. Puta, cara, que o México é muito foda. Eu participei uma vez, fiz uma performance de poesia no Zócalo ali, naquela praça enorme, ao ar livre. Performance de poesia em português. Em português. Em português. Era um festival de performance, sei lá. Mas isso faz mais de 20 anos. Eu tinha, sei lá, tinha saído já dos Titãs, mas estava no começo ali da carreira solo. E eu fazia essa coisa de performance de poesia também fora do Brasil. E fiz um show também. Depois de anos, fiz um show aí também. Fiz uma trilha sonora para um desenho de animação lá do México. Enfim, tem uma história com o México muito legal. Nossa, eu adoro o México, velho. É demais, é demais. É demais. A cultura é incrível. Demais. Você foi lá nas pirâmides, lá, cara? Eu fui em Tulum. Tulum é incrível porque é o lugar que tem ruína maia, pirâmide e tal, na beira do mar. E aí tem aquele visual junto com o mar, é uma coisa alucinante, é muito legal. Eu fui em Yucatán, cara. Aí tem aqueles cenotes, você ouviu falar nisso já, cara? Não. É uns buracos que tem no chão, caiu um meteoro lá e fiz uns buracos subterrâneos que tem uns rios subterrâneos, assim, cara. Uau. E é umas piscinas de água natural azulada, cara. Que, assim, esse cenote que eu fui, tinha ruína maia em volta do cenote e no fundo do cenote tinha um monte de esqueleto, cara, porque os caras faziam sacrifício lá. E o povo nadando, fazendo churrasco, fulgando um. Que loucura, hein? Eu fiquei maravilhado com os cenotes, cara. Coisa louca, velho, né? É, incrível. Puta, a América do Sul e a América toda, assim, né? Ah, é um mundo, tem que conhecer, é muito legal. Você já chegou a imaginar o que aconteceria se... O que aconteceria se, né, os espanhóis não tivessem colado aqui, não tivessem destruído a cultura inca e etc? Pois é, porque eram civilizações sofisticadas, né, culturas avançadas e tudo. Eles tinham, enfim... Eu fico imaginando, cara. Eles eram mais atrasados, talvez, no armamento, né? Não tinham a pólvora e tal. Nem roda. É, por isso que foi... Eu fico imaginando a agricultura, não. A arquitetura, se não tivesse, né, se... Pois é. Como é que seria hoje a América do Sul, cara? Será que teria sacrifício humano ainda? Os caras iam jogar a cabeça lá de cima, cara. É, muito foda, cara. Arnaldo, muito obrigado. Bom, João, que prazer. Muito obrigado, velho. Eu que agradeço o convite. Muito bom. Esse nosso papo é sempre uma alegria. Sempre uma alegria, cara. Tá presenteado? Muito obrigado, hein? Tem algum recado pra dar pra galera que tá assistindo aí? Seus fãs? Uai. Vamos continuar respirando, sobrevivendo, resistindo. É, leia um livro. Leia um livro. É nóis, cara. Que nem Tim Maia, né? Leia um livro. Leia um livro. Pessoal, é isso aí. Semana que vem eu volto. Aperte esses botões aí, cara, né? Vire sócio nosso pra nos ajudar, para que tenhamos mais programas para agradecê-los com a nossa performance. Semana que vem eu volto com outra pessoa inteligente e legal. Tchau. Tchau. Tchau.